Obrigado por me deixar ficar aqui enquanto o Leonard fala pelo Skype com a namorada. Ah, sem problema. Até que isso é legal. Você lendo, eu lendo. Parecemos um casal de velhinhos. Se nós fôssemos um casal de velhinhos, a minha mulher ia me servir chá gelado e biscoitos. Eu não tenho chá gelado e biscoitos. Uma boa esposa iria fazer compras. Eu quero divórcio. Ótimo. No caminho até o advogado, compre chá e biscoitos.